Estás pronto? Para pensar rápido? És bom nisso? Mais ou menos Já pensaste em mudar o teu corte de cabelo? Já E porquê que não mudas? Porque tenho medo de ficar mal Descreve-te em apenas uma palavra O verdadeiro Tatuagem preferida? O meu pai e a minha mãe A tua melhor memória em toda a tua carreira? O golo ao Benfica Filme preferido? Escondenado de Shaochenk Sabes tocar algum instrumento musical? Bombo Colega de equipa mais estiloso? Mete uma camisola da mesma cor dos calções Diogo Costa Se pudesse escolher jogar com uma lenda Quem escolher? Deco Porque gostava de jogar com ele no meio campo Super-herói preferido? Batman Jogo mais feliz da tua carreira? 1-0 ao Benfica Quantos idiomas falas? Três Inglês, português, espanhol Que companheiro de equipa faz-te rir? Corona Porque dizes piadas quando ninguém espera Desenho animado que vias em criança? Pokémon Em que outra posição gostavas de jogar? Ponta de lance Quem tem o melhor cabelo do plantel? Eu Sem dúvida Chamada ou mensagem? Chamada Animal favorito? Cão Primeiro clube onde jogaste? Passos de Brandão Quem é o mais chato? Otávio Rainhoso Puro Como é que é o teu festejo quando marcas um gol? Última série que viste? The Gang of London Muito fixe Palavra portuguesa preferido? Autorrinolaringologista O estádio do dragão numa palavra? Inacreditável Olá malta Espero que tenham gostado do quiz Obrigado por terem assistido E obrigado acima de tudo pelo vosso apoio Desde o início do ano E espero que assim se mantenha até ao final desta época Um grande abraço Tchau 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 Tchau